site fora do ar hora do pânico geral e aí pessoal quem nunca passou pela frustração de tentar entrar num site e dar de cara com a página que não carrega é como tentar abrir uma porta trancada né pois é recentemente aconteceu algo parecido com o site do governo de minas gerais as pessoas não conseguiam acessar dá para acreditar esse site é importante porque oferece informações e serviços para a população é como se fosse uma praça digital onde você fica por dentro do que está acontecendo e resolve suas pendências mas quando ele sai do ar é como se a praça estivesse fechada sem informações sem serviços só uma página em branco com um aviso de site indisponível e eu sei que você deve estar se perguntando por que isso acontece e mais importante como podemos resolver isso calma vamos falar sobre tudo isso agora porque os sites saem do ar é como um engarrafamento digital imagine uma rodovia rodovia com milhares de carros a internet é mais ou menos assim os sites são como as saídas dessa rodovia agora imagine todo mundo tentando sair na mesma saída ao mesmo tempo caos total né é isso que pode acontecer com um site quando muitas pessoas tentam acessá-lo ao mesmo tempo é como um congestionamento digital às vezes os sites saem do ar por causa de problemas técnicos é como um pneu furado na estrada da informação acontece pode ser um problema com o servidor que é como se fosse o motor do site ou pode ser uma falha no software que é como um bug no sistema seja qual for o motivo nunca é legal quando um site sai do ar mas pelo menos não é um engarrafamento de verdade né sem buzinas ou motoristas estressados aqui barreiras digitais nada de carteira de motorista para você e o que acontece quando um site do governo sai do ar bom isso pode causar algumas dores de cabeça imagine que você precisa renovar sua carteira de motorista mas não consegue acessar o site é como dar de cara com uma blitz ou talvez você precise pagar uma conta ou agendar um horário é como tentar fazer alguma coisa com as mãos amarradas nas costas pode ser muito frustrante e para as empresas isso pode significar perda de tempo e dinheiro é como se o governo estivesse fechado mas no mundo digital e hoje em dia dependemos tanto da internet então quando ela não funciona parece que o mundo está acabando ok talvez não o fim do mundo mas você entendeu o ponto corrigindo as falhas chamando os mecânicos digitais a boa notícia é que quando um site sai do ar existem pessoas trabalhando duro para consertá lo pense neles como mecânicos digitais são eles que fazem o site voltar a funcionar eles podem precisar resolver o congestionamento trocar o pneu furado ou corrigir o bug no sistema seja qual for o problema eles estão lá para resolver e assim como os mecânicos de verdade eles têm as ferramentas e técnicas certas para fazer o serviço às vezes é um reparo rápido outras vezes leva um pouco mais de tempo mas o importante é que eles estão trabalhando nisso e esperamos que eles consigam colocar o site de volta no ar em breve para que todos possamos voltar às nossas vidas digitais o futuro é tomara brilhante estradas online mais tranquilas no futuro a internet está sempre mudando e evoluindo isso significa que os sites estão cada vez melhores e mais confiáveis pense assim lembra quando os carros foram inventados eram cheios de solavancos não eram confiáveis e quebravam o tempo todo mas olhe para os carros hoje em dia são mais suaves rápidos e confiáveis do que nunca o mesmo está acontecendo com os sites à medida que a tecnologia avança podemos esperar menos falhas e mais tempo de funcionamento e isso significa menos frustração e mais praticidade para todos nós e quem sabe o que o futuro nos reserva talvez um dia os sites sejam tão confiáveis que nunca mais saiam do ar sonhar não custa nada né a importância dos sites governamentais sua câmara municipal digital vamos falar sobre a importância dos sites governamentais eles são como a porta de entrada digital para nossas cidades e estados assim como você vai à prefeitura para obter informações ou serviços você acessa um site do governo para as mesmas coisas mas online precisa se cadastrar para votar site do governo procurando informações sobre parques e lazer site do governo quer saber mais sobre as leis e regulamentações locais você adivinhou site do governo esses sites nos ajudam a nos manter informados e conectados com nossas comunidades eles facilitam a nossa participação na democracia e o acesso aos serviços que precisamos portanto mantê-los funcionando é super importante segurança cibernética mantendo os vilões digitais afastados às vezes os sites saem do ar por causa de algo chamado ataque cibernético é como se existissem bandidos digitais por aí que tentam invadir sites para causar problemas eles podem tentar roubar informações interromper serviços ou simplesmente causar o caos é por isso que a segurança cibernética é tão importante é como ter um sistema de segurança digital para sites isso ajuda a protegê-los contra esses ataques e mantém nossas informações seguras governos e empresas estão trabalhando duro para aprimorar a segurança cibernética e manter esses bandidos digitais afastados é como um jogo de polícia e ladrão digital mas com muito mais em jogo precisamos garantir que os mocinhos vençam e que nossos sites permaneçam seguros e protegidos o que você pode fazer manter-se informado e ser paciente então o que você pode fazer quando um site do governo está fora do ar primeiro de tudo não entre em pânico acontece procure por atualizações de fontes oficiais como as redes sociais do governo ou sites de notícias lembre-se de que existem pessoas trabalhando duro para resolver o problema enquanto isso seja paciente e tente encontrar maneiras alternativas de obter as informações ou serviços de que você precisa talvez você possa ligar para um número de telefone ir pessoalmente a um escritório ou aguardar até o site voltar a funcionar e se você estiver preocupado com a segurança cibernética faça a sua parte para se manter seguro online use senhas fortes tenha cuidado com os links em que você clica e mantenha seu software atualizado cada detalhe conta conclusão vamos superar isso juntos então da próxima vez que você se deparar com uma mensagem de site indisponível respire fundo e lembre-se de que não é o fim do mundo os sites saem do ar acontece o importante é aprendermos com essas experiências e trabalharmos para melhorar as coisas no futuro com um pouco de paciência e compreensão vamos superar isso juntos e quem sabe um dia viveremos em um mundo onde os sites nunca saiam do ar isso seria incrível não seria? até lá mantenha-se informado fique seguro e continue navegando